E olha, tem novidades naquele caso da travesti que teve o corpo queimado no último domingo em Rio Preto. A gente está falando sobre isso ao longo de toda a semana. Polícia Civil identificou dois suspeitos do crime. Repórter Carlos Quisato está em frente à DIG, Delegacia de Investigações Gerais de Rio Preto. E ao vivo tem as informações pra gente. Carla, bom dia pra você. Quem são esses dois suspeitos? Oi, Casa Grande. Bom dia a você. Bom dia a todos. Uma dessas suspeitas é uma outra travesti, a dona da pensão, onde a vítima morava, viu, Casa Grande? O outro suspeito é o caseiro dessa pensão. Os dois tiveram a prisão temporária de 30 dias, né, decretada. Estão aqui na carceragem da DIG. Na verdade, o caseiro foi preso ontem à tarde. Já a travesti conhecida como Lavínia se entregou, veio aqui até a DIG de Rio Preto hoje pela manhã. Os dois já prestaram depoimento e eles estão apresentando versões completamente diferentes, viu, Casa Grande? Hoje pela manhã, o delegado que cuida do caso, que cuida das investigações, deu uma entrevista e vamos ouvir então o que ele fala sobre essas versões. A gente tem duas versões totalmente opostas, do caseiro e da Lavínia. O caseiro alega que a briga foi pelo motivo passional que a vítima teria tido um relacionamento com um ex-companheiro de Lavínia e que essa briga começou de bate-boca e se evoluiu ao ponto da Lavínia pedir para ele trazer um litro de álcool. Ele trouxe o álcool e a Lavínia teria jogado o álcool na vítima e atiado o fogo com um palito de fósforo. A Lavínia fala o oposto. Ela confirma que teve uma discussão. Ela fala que essa discussão foi por motivos lá que a vítima estaria desrespeitando as regras da pensão. E o próprio Reginaldo, depois do correr dessa discussão, com medo da Lavínia ser agredida, que teria jogado o álcool e atiado o fogo na vítima. Por enquanto, a princípio que a gente tem, a versão do Reginaldo é mais consistente. Por quê? Porque ela está sendo suportada pelos fatos. A primeira versão apresentada pela polícia foi completamente diferente dessas que os dois suspeitos deram hoje durante essa investigação. Então, o que aconteceu, segundo essa primeira versão? Essa travesti estava na Avenida Sanomilino de Barro Serra, uma avenida conhecida aqui de Rio Preto como ponto de prostituição. Três homens teriam passado, jogado álcool nessa vítima e depois atiado o fogo. Outras travestis estariam ali próximo, tacaram uma blusa em cima para poder apagar essas chamas. Só que a polícia desconfiou dessa versão e durante a investigação, Casa Grande, descobriu que a travesti tinha sido atacada dentro da pensão onde ela morava, que fica no bairro Mirante, aqui em São José do Rio Preto. A travesti, ela está internada em estado grave numa ala de queimados no hospital em Bauru. Ela sofreu queimaduras de terceiro grau na cabeça, no peito e nos braços. Agora, então, a polícia vai tentar aí, durante essa investigação, saber o que realmente aconteceu, qual dos dois teria culpa, então, desse crime. Casa Grande? Essa primeira versão não deu muito certo, né, Carla? Porque não tinha testemunha, não tinha câmeras de segurança, enfim, a polícia começou a perceber que tinha algo de errado. Era uma história que não tinha muitas características que pudesse embasar para realmente ser verdadeira. Por isso, então, que a Carla trouxe agora essa informação aí para a gente, dessa segunda pessoa que está presa por conta desse caso, que vai ter muito chão pela frente e nas investigações ainda tem muitas informações para montar esse outro quebra-cabeça registrado lá em Rio Preto. Obrigado, Carla. Falando ao vivo de Rio Preto, nessa sexta-feira.